Olá pessoal, tudo bem com vocês? Isso é uma pequena demonstração de um motor de uma Honda 150 com kit da 190. Olha só que coisa top! Lembrando que você não pode fazer esse tipo de teste em nenhuma das rodovias do nosso país. Talvez em um local adequado, tá certo? Vamos lá para o vídeo. Não se atrevam a fazer isso de qualquer maneira. Você deve ter total conhecimento. Vamos lá! Então pessoal, eu estou aqui ao lado do meu amigo Maxwell. Ele é um mecânico de moto e ele tem muitas boas ideias aí. Ele é aqui da cidade de Alto Horizonte, no estado de Goiás. E ele que está fazendo esse teste para nós aqui. Olha só, eu sou apaixonado por motores, né? E quando ele me mostrou eu achei interessante. É uma motinha 150 com kit da 190. É um kit lá do motor, né? Ali, cilindro, pistão, anéis, essas coisas, né? E aí ela dá essa explosão total aí. E ele não colocou mais porque não tem nem condições. Uma moto desse tamanho, você colocar 200, 220, né? Ela não tem nem condições. Mas se quisesse, ainda tinha como. Então é o seguinte, o que eu quero te falar com isso? Tanto sua moto, como sua máquina. E ela tem motor sobrando. Se você souber usar, tratar ele todo direitinho. Você tem motor para o resto da vida. E nem é gambiarra, né, Maxwell? Nem é gambiarra fazer isso. O que foi feito, o cilindro, foi chegar e colocar. Não foi feito nem apiar nem nada. Só o trabalho de cabeçote, comando, válvula, o carburador da Twiz 250 no alto, taxa no alto. E o acerto do motor. E deu isso aí. Dava para ir mais. Só que como foi um teste só para demonstração, não precisava, né? Mas é isso aí, é 184 cilindrados reais e o motorzinho gira bem. E, Maxwell, aí se você passa dicas aí para o pessoal de fora também, eu vou deixar o número do seu celular aí. Porque em todo o Brasil aí, existe pessoal que gosta, apaixonado, clube de motos, trilhas e muitas coisas aí. Você tem várias ideias maravilhosas aí para você estar compartilhando com o pessoal. Como você ainda não tem o seu canal, está abrindo agora, nós vamos te ajudar a crescer também aí, usando o nosso canal para criar suporte. E, mas eu vou deixar o seu contato aqui, qualquer pessoa que quiser aí organizar a sua moto para fazer aí trilhas, um passeio, né? E até mesmo as corridas aí, tem autódromos por aí, pelo Brasil, de moto, onde o pessoal passa aí o domingo brincando, né? Então, a gente só não aconselha para a pista. Na pista você tem que respeitar as leis de trânsito mesmo. E você pode ligar para ele, tá certo? Tá tudo ok? Não se esqueça de inscrever no nosso canal, temos sempre novidades para vocês. Ah, deixa o sininho acionado, tem promoção direta aqui no canal. Forte abraço!